Fala pessoal, sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Fazendo um especial aqui, um estudo especial, que hoje a gente está finalizando mais um treinamento UtaScalping, dessa vez é o Select. Selecionei as pessoas tops para estar participando do treinamento, pessoal do Brasil inteiro. Obrigado a vocês que participaram, pessoal vindo de todos os estados. Começando ali do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás, Brasília, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso, Sonora, galera do Coxim, Sonora, galera do Campo Grande, Cuiabá, Tangará da Serra, galera do Acre, de Rondônia, galera do Nordeste, galera do Pernambuco, da Paraíba, Rio Grande do Norte, Fortaleza, pessoal de Portugal, especial, galera de Lisboa, Portugal, galera de Orlando, Miami, muito legal, galera do Maranhão, praticamente galera do Brasil todo aí participando aí do treinamento, muito show de bola, tá pessoal, muito show de bola, galera top, vibe top, galera que eu tenho certeza aí que a gente vê no olho aí a virada de chave de vocês, um treinamento diferenciado, não gosto de falar muito dos treinamentos aí, fazer muita propaganda, mas esse aí foi um treinamento diferenciado, principalmente pra galera aí que já tinha feito treinamentos de alvos longos, pegou esse treinamento, com certeza aí agora, mais do que nunca, é potencializar os lucros, potencializar muito os lucros, operar de forma mais simplificada, mais fácil, mais gostosa aí no mercado. Eu quero agradecer mesmo vocês aí por ter se empenhado nesse período difícil aí, de onde tá tudo fechado, e a gente realizar esse treinamento com tanta grandiosidade como é sempre, e tanta qualidade. Muito legal, agradecimento especial também à Nova Futura, investimentos, que sempre é nossa parceira aí nos treinamentos, agradecer aí as palavras aí do Pedro Paulo Silveiro, o Pepa, tá sempre apoiando a gente nos treinamentos, e agora também apoiando a gente aí no EAD, diretamente no EAD, e de forma, todo o respeito que a gente tem aí pela qualidade da pessoa, e das experiências aí da pessoa, que o teu Pepa tem, sempre junto também com a gente. Obrigado mesmo, Nova Futura mais uma vez. Muito top o treinamento, muito top esse treinamento, e vamos pra cima, eu fico feliz demais aí por ver as pessoas evoluindo, evoluindo bastante, bem rápido, e tenho certeza que após um treinamento desse aí, a pessoa se manter disciplinada, firme, a gente vai ter um mês ali junto no EAD, eu vou revisar mais algumas coisas com vocês, a pessoa se manter disciplinada ali é daqui pra frente e não volta mais, tá pessoal? Daqui pra cima e ganho em cima de ganho em cima de ganho e não volta mais. simplificando o mercado, simplificando práticas do mercado, onde a gente transforma esse bicho de sete cabeças numa coisa mais tranquila, mais gostosa e mais prazerosa. As pessoas aí entenderam de forma bem tranquila aí as nossas estratégias aí que foram apresentadas, e a forma que a gente vai ler de forma mais simplificada o mercado. Muito obrigado mais uma vez, vamos pra cima de forma extraordinária, eu vou fazer esse vídeo de estudos, pra mostrar pra vocês que consistência a gente tem em todos os lugares sempre, inclusive nos nossos vídeos diários, que até hoje nunca faltaram. Depois que eu decidi continuar a fazer os vídeos no YouTube, de estudo, coisa que um senhor me pediu, eu nunca mais falhei nem um dia, e eu nunca vou falhar. Eu não falho com meus inscritos, eu não falho com meus traders, aqui, meu, aqui você passa mal. Obrigado, cara, obrigado a todo mundo, uma satisfação enorme, vocês que falam comigo todos os dias, vocês que estão no EAD comigo todos os dias, a gente se conhece ali no chat, a gente troca ideia todos os dias, mas poder estar junto ali, cara a cara, eu que não mostro meu rosto, vocês sentirem e essa credibilidade que a gente tem ali com todo mundo e sentir ali face a face, cara a cara ali, pegar na mão de vocês, conhecer vocês pessoalmente, saber da história de cada um, saber que vocês vão elevar o nível de vocês, isso é uma satisfação enorme que a gente tem, tá pessoal? Muito obrigado sempre pelas experiências, muito obrigado sempre por tudo que vocês fazem por shake, shake, fica feliz, as pessoas estão juntos sempre, as pessoas selecionadas, a gente descarta as pessoas más, e as pessoas boas sempre junto. Obrigado mais uma vez, estamos juntos, e vamos aqui para mais um vídeo de estudo, você que não está chegando agora no canal, pegue o material gratuito no link da descrição desse vídeo, para você estudar e fazer parte dessa grande família, que é a nossa família Shake Trades, onde no caminhar, a gente só vai crescendo e evoluindo, cada vez mais, as pessoas vão estudando, e, a gente tem até hater, que fica apaixonado pela gente, que legal, tem até hater mesmo, que estava no presencial, pegou na minha mão, tenho satisfação enorme de estar, vendo a evolução da cabeça das pessoas, evolução de vida das pessoas, as pessoas querem, vão para cima, de um hater, viram uma pessoa, pessoa que está junto ali, que quer crescer, quer evoluir, quer participar junto, isso é muito gratificante, para a gente também, vamos para cima pessoal aqui, vamos dar uma olhada, como é que vai estar, o, mini índice, mini dólar, eu marquei aqui, como é que vai estar o mercado, nas aberturas aqui, fechamentos e tudo mais, o que eu tenho para amanhã, nessa situação aqui, o mercado aqui, ele pode vir testar esse ponto aqui, trabalhar nessa região, se ele, testar aqui, não romper esse ponto aqui, e vir aqui buscar essa região, nesse ponto aqui, a gente pode voltar, trabalhar aqui, fazer uma reversão de movimentos, para buscar esse topo aqui, a gente vai trabalhar dessa forma, entendendo que ele, pode fazer, essa movimentação, se ele continuar rompendo, testar, voltar a testar aqui, continuar rompendo esse ponto, a gente segue a tendência com ele, se ele voltar para dentro desse ponto, após vir testar esse ponto aqui, se ele voltar aqui, ele pode ficar consolidado, nessa região aqui, até esse ponto aqui, a gente trabalha de forma, numa consolidação nesse ponto, e, ele pode sim, voltar nesse fundo e romper, ele trabalhar aqui, voltar nesse topo, ou diminuir aqui, ele pode trabalhar aqui, voltar nesse topo aqui, consolidar aqui, romper tendência, cair, se ele chegar aqui nesse ponto, romper esse ponto, alvo, simples assim, tá pessoal, se você seguir essas, essas métricas aí, provavelmente vai se dar legal, e, se ele abrir no gap, a gente já sabe, se ele abrir no gap, ele pode vir abrindo um gap, aqui embaixo, pode acontecer, se ele abrir no gap, aqui, abaixo desse ponto aqui, a gente continua na queda com ele, se ele abrir aqui, ele pode testar, a gente volta com ele aqui, e, pode continuar buscando, uma queda, se ele for rompendo, esses pontos, tá, somente isso, que a gente tem para o índice, vamos dar uma olhada no dólar, no dólar aqui pessoal, o que eu espero desse dólar, ele venha, trabalhar um pouco nessa região aqui, se ele não ultrapassar esse ponto aqui, e, voltar desse ponto, ele pode romper aqui, eu venho trabalhando com ele aqui, tá, venho trabalhando com ele aqui, ele pode voltar aqui, e continuar alto, pode fazer algo nesse sentido, ou ele testar aqui esse ponto, voltar a romper esse ponto, e a gente vai trabalhar consolidado nele aqui, tá, romper no fundo, e vamos com ele, a ideia é essa, se ele continuar alto aqui, a gente trabalha um pouco mais aqui, podendo buscar esse ponto, ou ele abre guepado aqui nesse ponto, trabalha um pouco para cima, e só volta, buscando uma queda aqui, nessa região, atenção a esses pontos, vamos firme, vamos ganhar dinheiro, e é isso aí pessoal, espero que vocês gostem aí, e, mais uma vez, um agradecimento especial a todo mundo, uma excelente semana para vocês, uma excelente semana para todos, e, vamos para cima, vamos para frente sempre, e é isso aí pessoal, um abraço, pegue o link aí, se você quiser ser afiliado, chame aí no, atendimento, afiliado ShakeTrade, você pode, trabalhar, ganhar, fazer sua margem, começar a estudar, e, ser uma pessoa de sucesso no mercado também, tamo junto, abraço, e até a próxima pessoal, valeu!